Olá, meu nome é Rosane Granzotto, sou conselheira federal. Gostaria de convidar a todos para participar das discussões do ano da formação. Gostaria de focar especificamente a minha preocupação em relação ao ensino da clínica psicológica. Temos que pensar que clínica nós queremos para o futuro e para isso temos que olhar para isso que está acontecendo no mundo em que vivemos, no nosso mundo contemporâneo. Temos que dar atenção ao sujeito mais além daquilo que é individual, daquilo que é intrapsíquico. Temos que olhar para esse indivíduo, para esse sujeito dentro de um contexto, dentro da sociedade em que ele está vivendo, com todas as questões emergentes que nós vivemos atualmente, como as desigualdades, como as questões de poder, como o sofrimento produzido nas relações sociais. Convido a todos então para vir discutir com a gente essas questões. Legenda Adriana Zanotto